Se foi para isto que vieste, sai. Eu vim por outra coisa. Tu é que quiseste prolongar a nossa relação. Não tentes ser mais perto do que eu, Katia. Temos acordo? Sim, claro. Eu vou já dar-te os relatórios e as contas de empresa. Ah, espera. Isso tudo é uma informação pública. Não, mas espera. Calma. Deixa-me só pensar um bocadinho. Eu tenho a certeza que tenho uma informação relevante para te dar. O Manuel bebe café sem açúcar. Por isso é que temos tão bons lucros. Poupamos num açúcar. Mas se queres realmente informação confidencial, podes sempre ver o que é público e a obra que o Manuel já fez pela região, claro. Já acabaste. Já ajudei. Boa. 10 minutos. O que é que estás a fazer? É ir-me embora. Se eu fosse a ti, Katia, eu não brincava comigo. Por isso mesmo é que eu vou embora. Não vou brincar contigo. Não entres num jogo que não podes ganhar. Tu é que ficaste a perder. Não vais a lá nenhum. No fundo, tu vais ficar aqui sozinha a pensar em todas as coisas que eu não podia fazer. Mas não faço. Não faço. Tchau, 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 tchau.